Três horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três, o Grupo RCN de Comunicação deu largada nas eleições de dois mil e vinte e quatro e vai promover um programa especial onde o candidato a prefeito de Três Lagoas será entrevistado. Todos os candidatos serão entrevistados. Na tarde de ontem, os representantes de cada partido conhecerão as regras das entrevistas que começam agora no mês de setembro. Acompanhe. A reunião com as quatro coligações que vão disputar a Prefeitura de Três Lagoas foi realizada na sede administrativa do Grupo RCN e conduzida pela Coordenação de Jornalismo e Gerência Comercial. Os representantes dos partidos conheceram as regras das entrevistas que ocorrerá de forma individual com cada candidato a prefeito. Haverá um programa especial de entrevistas com duração de uma hora, onde os candidatos poderão responder perguntas e expor propostas. Como explica o diretor executivo do Grupo RCN, Estevam Congro. Hoje nós iniciamos uma etapa bastante importante, que é reunir os representantes de cada partido. Vamos apresentar as regras, faremos o sorteio para iniciar essa rodada de entrevistas com os candidatos a concorrer à Prefeitura de Três Lagoas. Então, nós iniciaremos na última semana de setembro, que serão todas as quarta-feiras, das sete às oito da manhã, uma hora para cada candidato, onde eles poderão expor suas propostas, apresentar qual é o plano de governo aqui para o nosso município. Então, o Grupo RCN, dentro do seu propósito, é abrir espaço para que a gente possa levar aos nossos ouvintes, telespectadores e leitores as ideias de cada um desses candidatos. Feita a apresentação das regras das entrevistas e de comum acordo com todos os representantes, foi realizado o sorteio das datas da entrevista de cada candidato. As entrevistas ocorrerão aqui nos estúdios do RCN Notícias, com transmissão simultânea pela TVCHD Canal 13.1 e, claro, pelas redes sociais do Grupo RCN. E a primeira entrevista já tem data marcada, dia 11 de setembro. Pelo sorteio, ficou assim a rodada de entrevistas do programa RCN Notícias. No dia 11 de setembro, será o candidato Juvenal Ferreira, do Partido Renovação Cristã. Na semana seguinte, no dia 18 de setembro, é a vez do candidato do PSDB, Cassiano Maia. Já no dia 25 de setembro, a entrevista será com o candidato Rui Costa Neto, do Partido Democracia Cristão. Já no mês de outubro, no dia 2, quem encerra as entrevistas é o candidato do PSTU, professor Vitor. A dinâmica das entrevistas, quem explica, é a coordenadora de jornalismo do Grupo RCN, Kelly Martins. O candidato vai ter a oportunidade de poder ser entrevistado durante uma hora no programa RCN Notícias, com dois intervalos ao longo deste período. Então, nessa ocasião, vão ter várias perguntas de diversos setores, de diversas áreas aqui em Três Lagoas, podendo ter também alguns questionamentos da população. Esses questionamentos não serão ao vivo, eles serão gravados. Mas também a população vai poder ter respostas de bastante áreas que elas acreditam que o novo gestor, novo administrador municipal do executivo aqui de Três Lagoas deverá, então, ter o olhar mais atento. Os representantes de cada coligação partidária assinaram o termo e saíram satisfeitos com o que foi apresentado. Eles comentaram a importância do espaço e das entrevistas que o Grupo RCN irá promover. Uma reunião muito importante por conta até mesmo da forma democrática que foi estabelecida nas mesmas datas e ao convite também para que o telespectador possa assistir essa entrevista, essa rodada de entrevistas, que o candidato poderá apresentar o seu plano de governo da forma como posta. Eu acho importante justamente, como o senhor falou, que é para a população conhecer as propostas dos futuros governantes de mais quatro anos, de um pleito de quatro anos para a cidade e a população de Três Lagoas. Outro ponto que vale ressaltar é que, independente do partido, os candidatos terão o mesmo tempo de entrevista. Como pontuam os representantes das coligações. Primeiramente, agradecer o espaço. A gente sabe que a política nem sempre o espaço é igual a todos os candidatos. Então, o grupo está de parabéns por estar fazendo de forma democrática esse espaço. E é importantíssimo, porque para que cada um dos candidatos possa expor suas ideias, seu projeto de cidade, seu plano de governo, para que o processo eleitoral seja o mais democrático possível. Grande importância, e principalmente para nossos candidatos que têm pouco tempo de televisão, para trazer as suas ideias, suas propostas para a comunidade. Em Paranaíba, onde o grupo RCN também tem emissora, a Rádio Cultura FM haverá um programa especial com cada candidato à prefeitura. Na tarde e quarta-feira, as coligações estiveram na emissora e conheceram as regras das entrevistas. O programa será comandado pela jornalista Talita Matsushita e pelo radialista Nino de Assis. A Rádio Cultura FM